A história de hoje é da associada Carmen. Ela tem um lindo testemunho de intercessão pela vida da filha dela. Carmen, muito obrigada por nos acolher na sua casa. Obrigada. As minhas portas sempre estão abertas para evangelizar. Muito obrigada. E a Carmen passou por um momento muito difícil na família e ela encontrou forças para continuar assistindo a programação da TV Evangelizar. Mas antes de compartilhar o testemunho da Carmen, Carmen, em 2011 você se tornou associada da obra Evangelizar é Preciso. Sim. Como que foi? Como a obra entrou na tua vida? Através da minha irmã. Ela me convidou e também eu tinha uma diarista que escutava já a obra Evangelizar. Hoje, a minha outra irmã que também ficou associada, tem muita gente da família que é associada. Eu acho excelente, porque, assim, às vezes é uma maneira, assim, diferente, sabe? Que não costumavam fazer. Então, eu acho, assim, que toca mais. Essa maneira como o Padre Reginaldo faz, transmite. Então, toca mais na gente, né? Então, e nas pessoas que começam a ouvir. A maior graça que eu recebi foi a minha filha mora em São Paulo. E daí, me telefonaram do serviço dela, que ela tinha ido para o hospital. Ela estava totalmente tonta, sabe? Ela não andava sozinha. A princípio, o médico falou que ela estava com uma infecção no labirinto. Até que a gente foi num médico que ele disse que ela tinha que tirar líquido da espinha, que era uma coisa muito mais profunda que ele queria ver. Ela fez esse exame e o médico estava desconfiado que ela estava com esclerose múltipla. Daí, aquilo, assim, me abateu. Ai, eu peguei e liguei. Ligava o dia inteiro o Padre Reginaldo e comecei a rezar. De joelho, sabe? E esperamos bastante tempo para o resultado. Enquanto isso, eu rezava, rezava. E eu com fé que não ia ser, que minha filha não podia ter aquilo. E realmente, quando chegou o resultado, ela não tinha esclerose múltipla. Ela já estava curada, sabe? Então, foi uma coisa muito emocionante. E eu acho que foi a minha fé rezando na rede evangelizar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.